O sonho de todo atleta que participa de competições é subir ao ponto mais alto do pódio e trazer para casa, além da medalha de ouro, a sensação de dever cumprido. É assim que o Marquim, atleta de jiu-jitsu do QG da luta, encara as competições. E olha que no pescoço dele não tem nem a metade das medalhas que ele já conquistou ao longo dos seus três anos de prática do esporte. Sempre procurando dar o meu melhor, o que eu faço nos treinos, e procurar sempre o ouro, que é para dar mais visibilidade aos patrocínios, que é difícil de se conseguir, mas a gente vai sempre tentando. Esses atletas participaram de grandes competições recentemente, o mundial de jiu-jitsu em Abu Dhabi e o brasileiro da CBJJ em São Paulo. E como esperado, essa turma trouxe mais medalhas de ouro para a coleção. A gente está conquistando algumas competições que, no entanto, a gente nem imaginaria participar. Esse ano a gente já conseguiu mandar dois atletas para Abu Dhabi, que foi eu e o Wilton, né? Então isso para a gente é bastante importante. Logo em seguida, uma semana depois a gente já estava em São Paulo para lutar o brasileiro, que cinco atletas a nós trouxeram medalha e aos poucos a gente está conquistando nosso espaço. Essa rapaziada está só no início do roteiro de competições para este ano. Mas dois campeonatos se aproximam e a galera aqui está correndo contra o tempo para arrecadar dinheiro para as inscrições e patrocínio para as passagens e hospedagens. Mas aqui não tem desânimo, só muita força e determinação. A gente está indo no sinal, arrecadando uma boa quantia para ver se consegue fazer as inscrições e a hospedagem. E a gente também está procurando também de patrocínios para ver se consegue a passagem. O motivo para tanto empenho em participar de competições e conseguir o título de campeão em todas elas é algo bem maior do que apenas vencer. Trazendo ouro para cá, a gente não está ajudando só a nossa equipe, está ajudando o nosso estado a crescer bastante em termos do jiu-jitsu, né? Vai ajudar a gente a conseguir patrocínio, tudo vai ajudar a gente trazendo ouro. Então isso que é o nosso foco agora no momento, trazer esses dois ouros dessas duas competições. Tchau, tchau.